Fala aí guerreiros, olha que eu encontro aqui uma plantinha tóxica da Caatinga, conhecido como Maniçoba já fiz um vídeo aí, lá no começo do canal, aí depois eu fiz outro explicando sobre a utilização das folhas dela na culinária falei sobre processos e etc, e hoje eu vou retirar aqui a batata para vocês verem, certo? que também é bem tóxica, não trouxe meu tripé cara, aí fica um pouco tremido o vídeo, estou segrando o celular com a mão e retirando aqui a batata com a outra essa é uma batatinha bem pequenininha ainda, tem outras maiores tem umas que chegam mais ou menos aí, esse tamanho aqui beleza? mas isso aqui é bem tóxico descasca ela, esmaga na água, faz uma água bem forte põe no bebedouro dos animais na qual você quer caçar né e é só esperar a queda do da caça beleza? essa técnica aqui cara, salvou muita gente na Caatinga, muitas famílias que era uma forma aí, uma das formas de de caça beleza? então é isso pessoal desculpa a imagem ficar tremida, ficar um pouco balançada aí mas é isso como eu falei no vídeo anterior uma das maiores satisfações que eu tenho é fazer vídeos sobre plantas medicinais ou tóxicas sendo planta relacionada a Caatinga para mim é uma é um prazer e nem na raiva eu estar fazendo esse tipo de vídeo e é isso galera forte abraço, valeu!